Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora vocês vão assistir esse pequeno vídeo Isso é mais um pequeno vídeo para o canal Lagoa na Roça Você que não é inscrito se inscreve no canal Estou aqui em Riacima, Minas Gerais Todos sabem que eu trabalho dois dias aqui no Hotel Gandarela que é quinta e sexta Hoje nós estamos aqui mostrando para vocês um pouco da paisagem desse Hotel Gandarela E se você quiser se hospedar nesse hotel com café da manhã, né? Café da manhã e vários benefícios, cascata, piscina, é impecável Eu vou deixar o número do telefone do contato desse Hotel Gandarela na descrição desse vídeo, beleza? Vocês todos que não foi inscrito no canal Lagoa na Roça, se inscreve no canal Lagoa na Roça Aqui ó, aqui tem até Totó, né? Aqui ó, Totó Graças a Deus, você quer jogar Totó? Ó Totó Vamos que vamos, bora que bora Aí você quer jogar sinuca Eu participei da fundação desse hotel Desde o início Do sítio que foi comprado até hoje E o pior é que nós estamos sendo filmados, né? Bom demais Eu peço para vocês todos que não for inscrito no canal Lagoa na Roça Se inscreve no canal Não deixa de não se inscrever, não Telefone para contato do Hotel Gandarela vai ficar na descrição desse vídeo Aí ó Você chegando aqui é show de bola, papai Você não fica pensando que eu estou filmando o sítio meu não, hein? A quem eu nunca falei, hoje eu vou falar Eu tenho sim um pedacinho de terra emprestado por Deus Né? Aonde eu trabalho, vou arrumar umas mandioca, umas macaxeiras, umas galinhas Trem de pobre, ó Fica pensando aí que eu estou filmando o trem meu não Não vai do cara da bobeira que eu estou filmando o trem meu não Só que tu está totalmente enganado, hein? Aqui eu estou pegando uma carona Não estou mostrando nada, meu Estou mostrando o Hotel Gandarela E na descrição desse vídeo Vai ficar O contato, né? Que é para você se hospedar no hotel Não fica pensando aqui que eu Né? Que eu estou filmando o sítio meu não Que aqui é o que lá O sítio de Lagoa é lindo Aqui, você cata um livro desse para você, ó Ler, escrever, somar, multiplicar, né? É, ué Estou aqui pegando o bigu Eu trabalho dois dias por semana Fica pensando que eu estou filmando o sítio meu não Agora eu não estou, não Vou deixar o telefone para o contato do Hotel Gandarela Aqui na descrição desse vídeo Se você gostar do vídeo Se inscreve no canal Lagoa na Rosa Não se esquece de se inscrever no canal Olha ali, ó Aonde você vai se hospedar Esse quarto que está atrás da gente aí Esse não, vários lá, tá vendo? Não esquece Ah, você quer saber a piscina Que você vai tomar um banho, né? Ah, tá Então tá bom A piscina é essa daqui, ó Você vai tomar um banho naquele modelo Que você não é brincadeira, né? É ou não é? Para você que não é inscrito Se inscreve no canal Lagoa na Rosa Você está brincando ainda Você quer ver a cascata, né? Aonde você vai tomar um banho Só que esse horário ela está desligada, né? Mas eu sei que você quer ver Que você é um cara bom, danado E eu sei que você vai ligar Agora mesmo Assim que você terminar de assistir esse vídeo Você vai ligar Aqui Né? Você vai ligar E alguns lá do escritório Vai atender você Né? Com muita alegria Para você vir se hospedar Né? Aí é show de bola, papai Ó Você vai ficar todo arrepiado Quando você chegar aqui Mas por causa do 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 mato, né? Você nunca esteve no mato Mas aqui é tudo bem roçado Portado Tá vendo? Ó lá Mas você quer ver a cascata Você é show de bola, né? Você gosta mais de ver Essa cascata aqui Do Hotel Gandarela Rio Acima, Minas Gerais Telefone para contato Vai ficar Na descrição Desse vídeo Hein? Se inscreve no canal Lagoa na roça É show, papai É ou não é? Hotel Gandarela Rio Acima, Minas Gerais Telefone para contato Vai ficar na descrição Desse vídeo Então é show, papai Tchau, tchau E até mais